Olá, minha gente! Tudo bem? Domingo, sete e meia da noite e a turminha tá ali, ó! Nós estamos batendo perna e o destino? Shopping, sim! Vamos ao shopping comprar o quê? Brinquedos! Sim, porque as crianças adoram e vocês também! E se você chegou agora, já vai dando like, porque isso é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando do nosso vídeo! É, é da Páscoa, gente! Páscoa! Isso, é da Páscoa! Olha que legal isso aqui, ó! Fazer adentro, ó! Olha só quantos chocolates! Quero comer todos! Você quer comer todos? Ai, que delícia! E aqui é a área que ele tá meio da Páscoa, ó! O papai sumiu! Vamos achar o papai? O papai já tá lá, ó! O que foi feito no colo, ó! Vamos na frente? Hum! Quanto chocolate! Ai, ai, ai! Que delícia! Coelho gigante! Tá lindo, hein? Tá lindo o salto! Um coelhão gigante! E nessa Páscoa nós vamos ter caça aos ovos, hein? Você lembra? Do ano passado, na nossa caça aos ovos? Foi divertido, né? Chegamos! Vamos ver se vai ter realmente um pequeno que o Francisco quer! Nossa, 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 meu Deus! A Páscoa tá chegando com força! E tantos ovos! 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 E mais ovos! E mais ovos! Não acaba mais essa fila de ovos, senhor? Não tem nenhuma peixinha de ovos! Mais ovos? Peixinha de coelho! E aí? Agora vai ter mais um! Ai, mais peixinha de peixinha! Ah! Nossa, esse é gigante! Ih! Tocorro! Não, não vai ter que ir! Não! Não para mais, gente! É um corredor imenso só de ovos! Uou! Esse é gigante! Uou! Ai, eu vou comprar mais um! Ai, eu vou comprar mais um! Olha aqui! Andar sozinha! Tem mais! Ai, lindo! Adorei! Que unicórnio! Que unicórnio! Olha aqui! Aqui tem que ir! Olha aqui agora! Entra! Olha pra cima! Ai, meu Deus! Um arco-íris! E mais ainda! Isso aqui é uma tentação! Isso aqui é o quê? É um coeninho! Olha! Mais ainda da lática! Aham! Aqui é só chegar e comprar, hein! Só escolher! Que opções! Tem muitas, viu? Tem até do garoto! Ai, meu Deus! Tem mais coisa do garoto! Parece um arco-íris! Socorro! Não, eu tô mais do garoto! Nossa, eles vão comprar mais aqui! Não acredito! Ai! Eu quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo! Ai, nossa! Que lindo! Tá querido! Quanto custa? E agora tem que pegar o preço! Não tem aqui o preço! Tem de menino! E tem de menino! Tem de menino aqui, ó! Ai, tem o verde! E esse aqui, o verde, é de quê? Ai, filha, é da coleção, ó! E chegamos na sessão de brinquedos! O papai já tá fuçando aqui! Francisco! Ih, será que vai ter o tão dragão? O dragão que o Francisco tanto pede! Vai ver lá! Vai ver lá! Ai, Francisco, que a gente veio pra procurar o seu dragão! O mesmo carrinho! É o campeão! O mesmo carrinho! Aqui é uma coleção! Vamos ver o seu cachorrinho! Ai, Francisco, vamos ver o seu cachorrinho! Vamos procurar o seu dragão! Não tem! Aqui não tem! Achei! Olha já! Eu consegui! Achou? Já achei! Não tem o dragão, né? Aqui também tem cheio de televisão! Aqui é uma loja infinita, eu acho! Ah, loucura! Não, olha só! Esse aqui, ó! A gente fez um vídeo bem legal desse aqui! Fizemos um vídeo muito legal! E aqui, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Esse aqui é o urso da Masha! Masha, é o urso! Esse aqui é a mesma marca, mãe! Essa é a mesma marca! Tá! E não tem a Masha? Só tem o urso? Esse aqui é o urso! E esse aqui? Ninguém queria esse! Não, né? Vamos procurar? Olha só! Os irmãos do seu brinquedo, filha! Olha lá! Os irmãos! Os irmãos! Olha só! Os irmãozinhos! O cachorrinho que você tem! Eu já tenho todas as ratas que tem ali do cachorro! Olha que tem! Aham! Tem muitas ratas de cachorro! E um cachorro que parece bem com o meu! E é fofinho demais! Abaixo! Ah! Vê o que? Ah, vê o que? São jogos do tabuleiro, né? O que é esse? O dinossauro é bem famoso! Ah, é? O que ele faz? Ele morde o seu dedo! E você... Você tem que escolher o seu dedo certo! E se você escolher errado, ele morde! Bota o dedo, ele morde! Se você não deixar o seu like, ele vai te morder no dedinho do pé! Isso aí! Você achou? Não! Eu não acredito! Vai ser o último! É, quando que é? Sim! É! Não! Não! O último, Francisco! O que é que eu achei? Beteu a cara lá atrás! Ah, que maravilha! Ah! Ah! É o do dragão! Como é que ele faz, Francisco? É o do dragão! Ah, esse daqui também é da coleção! Ah, eu não ia deixar ele procurou lá atrás, mano! Esse daqui também é da coleção! É da coleção, mas hoje nós vamos levar só o dragão, tá? Que o Francisco toda a vida que a gente vem no shopping pede! Tchau! Vou levar embora! Tchau! Tchau! Tá feliz, Francisco? Tchau! 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 Então, achou o brinquedo? Só tinha um. Coloca, Francisco, o brinquedo que você escolheu. Que bom! Vou levar três Hot Wheels novos para a nossa nova aventura. Três Hot Wheels novos também. Esse aqui vai participar da nova aventura. Olha ali, mais três carrinhos novos para a aventura, hein? Bota na cestinha, Francisco. Bota na cestinha. Já conseguimos o objetivo, tá bom. Francisco, o que você escolheu para comprar? Eu já sei. É o Dragão Bombeiro. O Dragão Bombeiro está aqui. Agora vamos pagar e chegar em casa. Vem quatro carrinhos novos para a aventura. Então, fechamos o vídeo de hoje. Compramos o brinquedo que o Francisco tanto pede. Aham. Aham. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você é inscrito... Muito obrigada! E se você não é inscrito... Se inscreva, faça parte da família Fofofre. Senão você não vai perder nenhuma das nossas aventuras. Isso mesmo. Porque se você não se inscrever, você vai perder as nossas aventuras, que são muito legais. Beijo, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.